Começando então mais um podcast, não vou falar mais que os convidados são especiais, porque todo mundo que vem aqui eu falo, agora nós temos um convidado especial, então todos são especiais, todos. Realmente é uma alegria fazer o podcast, é muito gostoso, cada coisa interessante. E é uma oportunidade de conhecer mais a fundo histórias de pessoas que a gente já conhece, já convive, já admirava, mas histórias, experiências e vivências que a gente nem imaginava. Então, e hoje nós temos o doutor Tiago Avelar, é dentista, diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, diretor da clínica Avelar e detentor de um feito registrado pelo Guinness Book. Depois nós vamos falar sobre isso. E o dentista oficial da família inteira, né? Da família inteira, olha, é verdade, viu? E você se sente orgulhoso quando, por exemplo, você vê o doutor José Bento na televisão, ele dá aquele sorriso, você fala assim, putz, olha, eu que fiz esse sorriso. Não, e eu tô extremamente honrado por esse convite de estar aqui com vocês, na frente de vocês dois aqui, junto com a Fê, por serem dois grandes profissionais que eu admiro, dois grandes amigos e dois grandes pacientes também aqui. Então, tá sendo interessante essa experiência. Eu tô um pouco em falta, né? Um pouco em falta, pois é. Não, não, mas é a minha pergunta. Quando você vê, assim, o doutor José Bento na televisão, você vê aquele sorriso, você fala assim, puxa vida, aquilo lá foi eu que fiz. Eu que fiz, ninguém sabe, mas ali tem minha mão ali, tá vendo? Um pouco daquela alegria, daquela descontração, eu participei daquilo. Não, mas o doutor José Bento não é nada perto dos outros artistas que você já tratou, que você trata, né? Eu acho que tem muita gente aí que você não pode falar, lógico, por uma questão ética, mas tem bastante, tem alguma história, tem algum mais difícil de ser tratado? Eu acho interessante que cada boca, cada dente tem uma história por trás, né? Então, tem uma história desde ou a pessoa tá se separando, ou a pessoa vai casar, ou a pessoa tá triste. Então, a gente trabalha muito mais do que os dentes, né? A gente vai muito além dos dentes. Então, e isso que eu ia te perguntar, desculpa. Não, não, imagina. O que que é odontologia estética? Acho que a gente pode falar de uma forma como uma harmonia, né? Entre gengiva, dente, lábio, sorriso, rosto, acho que uma harmonia geral. E claro que sempre focado na função e na saúde, né? Então, muita gente procura, fala, Thiago, eu quero trabalhar estética. Não, mas peraí. Antes da sua estética, a gente tem que pensar na tua função, ou na tua gengiva, ou na tua inflamação que você tá, a gente tem que dar uns passos pra trás. Então, eu gosto de trabalhar muito nessa triangulação. Muita gente foca só em estética, só que eu acho que não é por aí o caminho. É, eu ia falar, na verdade, que o sorriso, ele faz parte da autoestima da pessoa. Total. E influencia até na personalidade. Então, se a pessoa não tá confortável com o sorriso dela, ela vai ficar mais introspectiva, vai conviver menos, talvez, com as pessoas, vai ter mais vergonha. Eu acho que você deve acompanhar muito, né? Muito. Por exemplo, eu fiz um caso grande agora, esses dias, de uma mulher muito bonita, 50 e poucos anos, e a gente mudou o sorriso dela. Não foi os dentes, eu mudei os dentes. Só que ela mudou como ela sorri. Eu falo, olha nas fotos, você mudou o seu lábio, você mostra mais dente porque você quer agora. Então, é interessante você pensar como vai longe isso, né? O jeito dela até conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, a gente nem pensa nisso às vezes, né? E você sempre quis ser dentista? Não. Como é que foi a história? Bom, meu pai é médico, né? Meu pai é cirurgião plástica. Um grande médico, um grande médico. E tem aquela história que filho de médico tem que ser médico, né? A gente tem aquela pressão da sociedade. E eu falei, eu vou fazer medicina, eu sempre gostei, eu acompanhava a vida dele, eu achava interessante tudo aquilo. E eu prestei vestibular para medicina, só que uma das faculdades que eu prestei vestibular para medicina, eu tive que colocar uma segunda opção. Obrigatoriamente. Tinha que pôr uma segunda opção, eu coloquei odontologia. Quando eu coloquei aparelho, quando eu tinha 15, 16 anos, eu acompanhei muito o meu tratamento. Eu gostei, falei, nossa, que bacana. Acompanhei, tirar, dente movimentando. Eu falei, ah, vou pôr odontologia. E eu prestei o vestibular direto do colégio, eu não estudei direito e os pontos que eu fiz, eu passei em odontologia. E chegou aquela carta na minha casa que eu passei em odontologia, foi aquela emoção tão grande. Aí eu fiz. E aí, como é que você chegou para o seu pai e falou assim? Não, ele achou o máximo. Ele falou, nossa, você passou odontologia aqui máximo, é uma super profissão, você vai ver. Ele brinca que ele fala que o dentista tem 30 vezes mais chance de você arrumar os pacientes, porque a gente tem mais dentes na boca do que um órgão de cada... Um nariz, né? Uma palma. Ele falava, você tem mais chance de ter paciente. E ele super me apoiou, imagina, super me apoiou. A gente trabalha juntos na clínica e eu sou muito feliz, sabe? Eu não... E você acha que teve influência do seu pai o fato de você ter procurado fazer odontologia estética? Porque ele é um cirurgião plástico, ele lida com estética, né? É, todo mundo fala assim, acaba que eu acho que eu tenho um pouco do senso estético apurado, talvez. Imagina, eu vivi isso na minha vida, desde pequeno eu vivi ele fazendo livro e a parte reconstrutora, a gente trabalha muito com estética. Você cresceu nesse universo, né? É, sem querer você vê da história de... Não só a parte de trauma, mas também de reconstrução, de face, de mama, de orelha. Então, tudo é muito estético, é muito apurado, muito delicado isso. Não, e o seu consultório tem muitas obras de arte, então, acho que teve uma influência também nessa parte. Quer dizer, você vem de uma família que gosta de arte, que gosta de estética, então, talvez, isso tenha influenciado mesmo. Total, exatamente. E o termo humanizado, né? Está na moda. Então, na nossa área, é o parto humanizado. O que é a odontologia humanizada? Então, um amigo meu, Felipe Rossi, que é da Por um Sorriso, que é meu amigão, meu irmão dentista, ele fala muito disso, que a gente não trata de dente, a gente trata de gente. Então, atrás daquele dente, o que leva aquele dente é o ser humano, né? E, às vezes, antes, você focava tanto na boca, só que a gente tem que pensar que atrás daquela boca tem um ser humano. E, às vezes, o que a gente quer tratar no paciente, não é nem o que ele quer tratar. Então, assim, você tem que focar no que ele quer, naquela queixa do paciente. Então, você tem que entrar na história dele, igual eu falei no começo. Então, assim, às vezes a pessoa chega que está com baixa autoestima, que está se sentindo mal, que quer melhorar o sorriso. Então, você tem que entrar, você tem que humanizar, né? buscar o que a pessoa está buscando mesmo, né? Buscar e entender o que ela está procurando. É, eu acho que qualquer área que lide com gente, então, qualquer área da medicina, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, tudo tem que ser humanizado, né? Tem que ser praticado de forma humana. Não existe mais como não fazer isso. Eu brinco que, hoje em dia, está muito high-tech, pouco high-touch. É. Entendeu? Então, sabe, as pessoas não... Aquela coisa está tão high-tech que você... Tudo digital, então, não, você tem que lembrar que está um ser humano ali. Você tem que encostar, está tudo bem, gostou, a senhora está bem, que bom. Olha, você falou que ia se mudar. Você se mudou, você viajou, né? Então, acho que isso gera uma empatia. E é curioso você falar isso, porque o seu consultório é mega high-tech. É super moderno. Você vai lá, você vai fazer... Não, e é isso, mas sem esquecer o high-touch. Exatamente. É. E eu acho interessante que a maneira como você faz, quer dizer, você olha para a estética, mas você tem uma pegada funcional, você tem uma pegada também de doença. Sim. Sabe, você não deixa de tratar, por exemplo, um canal, você não deixa de tratar uma cárie, não deixa de... Então, eu acho que isso é importante. Então, a pessoa vai lá não só para tratar um problema, mas ela sai mais bonita. Sim. Ela sai mais feliz. Isso que eu acho que é legal, isso é na odontologia estética. Sim, e não pensar na saúde da pessoa. E essa abordagem mais humanizada, e até o seu consultório mais high-tech, assim, eu pessoalmente mudou a minha experiência com dentista. Eu sei que eu não sou a melhor paciente, eu fujo bastante, mas eu tinha muito trauma de dentista, eu odiava ir no dentista. A gente ia, a mamãe levava a gente, aqueles flu... Bom, as coisas evoluíram muito também. Lembra aqueles flúores com aquele gosto horroroso. E eu acho isso, eu acho que tem muita gente que tem essa resistência, assim como tem gente que tem resistência de ir no ginecologista e foge do ginecologista. Exato, exato. Então, eu acho que você poder mudar essa experiência faz toda a diferença. De ter uma música legal na recepção, de você colocar no Netflix com pacientes, tudo a pessoa já se sente diferente. E você é super ativo nas redes sociais, né? Como começou isso? Eu acho que é uma coisa que eu gosto, e eu comecei a ver que é um nicho interessante de trabalhar. Então, eu coloco muito da minha vida pessoal, eu tenho que saber dosar, acho que você também, uma das pessoas também que eu tenho como referência, a gente é amigo, e é uma coisa que eu também acho interessante a gente falar, porque saber dosar a vida pessoal com trabalho. Difícil, às vezes. E que é difícil. Então, e é delicado você não se expor tanto, mas também você tem que ter um limite, entendeu? E eu acho que expor, né? Você é ótimo. Você é dentista que faz cárie? Sim, mas na verdade eu trato. Quem faz cárie é você. O pessoal ama a frase, gente. O pessoal ama de interagir com a frase. Mas você tem umas frases muito boas. Olha lá, assistir meus stories não substitui uma vida. Eu vou usar isso. Essa é tipo pra você. Vou usar isso. Eu comecei com esse meio toque de deixar a boca, depois frase, aqui vida pessoal. Eu gosto também, porque acho que fica bonito. Fica mais branco. E você consegue colocar isso? A sociedade de odontologia não se importa? De dois anos pra cá, teve uma carta de Natal que foi, que a sociedade brasileira, inclusive, que entrou nisso, a gente conseguiu liberar, explicar que a pessoa tem autorização e que... Antes e depois. Exatamente. Eu sei, a medicina é totalmente diferente. Totalmente diferente. E você sabe, uma opinião minha, assim, claro que a gente também tem que sempre preservar pela privacidade de paciente, o sigilo e tudo mais. Mas eu acho antes e depois excelente. Uma forma de você visualizar como que pode ficar. Isso não fica muito pouco palpável. Exatamente. Muito legal. A pessoa se conectar com o caso. A pessoa, você sabe, né? A pessoa já chega e fala assim, escuta, eu vi que você fez uma prótese dentro de endival, eu também preciso. A pessoa já parece que você vem com o diagnóstico pronto. Olha que legal isso aqui, ó. Olha. Muito legal, muito legal. O meu tá aqui, não? Não, não. Você gosta muito de fotografia, né? Gosto, isso eu sempre gostei. Então, isso também ajuda. Acaba como o Instagram, a rede social que envolve fotografia, um olhar pra fotografia diferente valoriza. Então, até que eu brinco, toda viagem que eu faço, o pessoal fala, Thiago, não é possível. Eu também fui pra Tailândia, mas não é possível que você tirasse aquelas fotos. É um olhar diferente, né? Então, você é uma coisa tão simples, que eu falo fotografia, são duas coisas, iluminação e ângulo. Então, sabe, você colocar uma foto mais abaixada, tirar num ângulo estranho, diferente, gera uma imagem pra pessoa diferente. Eu acho que isso... Você sempre teve isso? Ou você acha que o Instagram trouxe isso? Eu sempre tive isso. Mas ele também apurou, né? Apurou. Mas eu lembro, desde com câmera analógica, eu sempre gostei de fotos. Isso sempre. Você falou da viagem. Você tem uma... Por um sorriso. É um projeto social, né? É um projeto social, sim. Eu participo. E você foi no Xingu, no Maturão? Conta um pouquinho. Você foi pra África. Então, é um projeto social que existe faz quatro anos. Não, faz mais, faz seis anos. E o Felipe Rossi começou. Imagina, meu irmão, eu tô super dentro lá. E a gente faz trabalho voluntário, tanto África como Brasil. Então, eu fui Quênia, Moçambique, Xingu, Rali dos Sertões. Interior de São Paulo, Antifagora. Extremo Sul de São Paulo. Então, isso é uma coisa, assim, que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Pessoal. Porque você começa a ver tudo de uma forma diferente, né? Sim. Então, você vai pra África. Eu falo que lá não é pobreza. Você chega num lugar lá que você não tem nem como mensurar aquilo. Eles sobrevivem num lugar. Eles vivem no que eles plantam. Eles mal e mal se comunicam com a gente. E eles estão lá carentes de atenção. Então, isso que é interessante. Se você vai lá e você... Se eu faço tratamento odontológico neles, pra eles é igual alguém ficar brincando. Eles querem atenção. A gente sabe que é muito importante o que a gente tá fazendo lá. Mas, então, pra eles, eles querem a atenção de alguém. E é muito gratificante. Muito, muito gratificante. Mas, qual que é a atividade que vocês fazem? Então, tem um foco médico. E a nossa ONG é um foco odontológico muito forte. A gente leva absolutamente tudo. Compressor, gerador, raio-x digital. A gente leva as autoclaves. Tudo pra fazer todos os atendimentos. Leva anestesia também. Tudo. Muita anestesia. Qual que é o principal problema que eles têm, assim, condição odontológica? Então, é regional. Então, por exemplo, às vezes na África você fala assim, nossa, eles são muito pobres, eles têm os dentes muito ruins. Não. Porque, às vezes, eles vivem numa situação tão que eles não têm acesso a nada, que como eles não comem o que tem açúcar, eles não têm muita tendência a ter carne. Entendi. Aí, você vai aqui em São Paulo, numa cidade super pobre, perto de São Paulo, que eles têm acesso a doce, a tudo isso. Aí, tem muita carne. Então, é interessante como... E, assim como eles têm os problemas, cada lugar também, eles te agradecem e te... de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem lugar que você vai e as pessoas são muito gratas porque elas sabem que aquilo lá custa. Ou tem lugar que as pessoas não sabem nem te agradecer. Então, cada lugar te recebe de um jeito... Qual foi o lugar que mais te marcou? Ou alguma história que te marcou? Eu estava na África a primeira vez, foi no Quênia, um lugar super isolado, desculpa, no Moçambique, super, super isolado, chama Marromeu, e a gente estava lá vendo o trabalho e chegou uma menina de 16 anos, de 14 anos, sem os quatro dentes da frente. E como eu faço muito essa parte de habilitação estética, ela falou, tchau, agora só, vamos furar a fila para ela entrar aqui e se atender. Aí, eu sentei com uma amiga minha, com a Mona Lisa, ela fez os quatro carais da menina e eu coloquei quatro pinos de fibra e a gente reconstruiu os quatro dentes. Falei, Mona, não vamos tirar os dentes dela, vamos salvar. E eu comecei a reconstruir, reconstruir, e foi ficando mais tarde, acabou a luz, a gente só com o fotóforo na cara. E quando eu comecei a acabar, eu comecei a chorar. Falei, cara, tá virando dente. Eu falei, eu tô aqui, eu fico arrepiado, tá virando dente, porque, meu, eu já fiz curso longe, já estudei fora e eu tô aqui no interior da África e tá virando um dente da menina. Ai, que máximo! E quando acabou, ela não entendeu direito o que aconteceu, ela toda anestesiada, coitada dela, ela saiu, eu falei, volta amanhã, por favor, que eu preciso fotografar amanhã, sem anestesia, volta amanhã, por favor. Nossa, ela saiu, quando ela chegou na porta, meus amigos falaram assim, volta lá e dá um abraço no tio. Ela voltou e me dá um abraço, nossa, aí eu desabei. Assim, é muito, é muito intenso tudo, sabe? Você vê que, e às vezes ela nem entende direito isso, sabe? Depois a gente dava o espelho pra ela, ela ficava colocando o dedo, ela não conseguia entender. Que legal, que legal. talvez ela não tenha consciência do tamanho, não, né, assim, vocês viveram isso de formas completamente diferentes, com certeza. quanto tempo vai durar aquilo pra elas? Eu não sei se ela vai cuidar, se ela não vai cuidar, mas assim, eu sei que naquele momento, sabe, se devolve pra pessoa aquela condição, E não só a parte estética, né? A parte funcional também. dela sorrir, dela poder falar, rir, eram de 14 anos. Nossa, que legal. Muito legal, muito interessante. Porque tem algumas pesquisas que mostram que a primeira impressão que fica de uma pessoa numa entrevista, por exemplo, de emprego, são os dentes. 47% das vezes, a primeira coisa que você olha são os dentes. e as pessoas que têm dentes mais bonitos, têm salários maiores e conseguem empregos mais fortes. Sabia disso? Eu vi isso já pra altura, pessoas altas têm uma maior chance de serem contratadas e com salários mais altos, mas do dente eu não sabia. Mas muda muito, né? Talvez eu acho que muda até o jeito da pessoa se relacionar, talvez ela fique mais aberta, mais expansiva, converse mais, interage mais com as pessoas, então fica uma coisa mais mais dinâmica pra ela. Mas dentista, olha, eu, quando eu era garoto, eu ia num dentista e doutor Barreto, que ele chamava, e ele fazia lá, tratava a cárie, né? A gente tinha muita cárie, hoje temos muito menos de cárie, mas naquela época ela tinha cárie demais, duas, três, quatro, e ele tratava, dava anestesia e no final ele dava um presentinho. E aí o meu irmão menor foi também no dentista, primeiro passei eu, que era o mais velho, depois o meu irmão, depois o menor, e foi, e aí ele olhou, ele olhou, falou assim, parabéns, você não tem nenhuma cárie. E ele falou assim, eu não escovo os dentes, hein? Não, tem gente, eu não posso elogiar muito, porque eu falo, se eu te elogiar muito, você vai vir aqui menos vezes, eu não posso, você tem que escovar o dente direito, então eu não posso nem elogiar muito. O que que mudou? O que que mudou que era, eu tinha um professor, o professor Delaccio, o professor Delaccio foi dar uma palestra numa faculdade de odontologia, e aí ele foi estudar, foi estudar, pra ver o que que ele podia falar, né? Gravidez, odontologia, e ele viu, a gente estudando, ele viu que a cárie era a doença mais prevalente, a maior incidência, a doença que tinha mais incidentes, no brasileiro, era a cárie. Então, a gente depois, ficamos impressionados com isso, fomos na escola paulista, né, que ele dava aula, e ele falava, reunia todos os médicos, reunia todos os residentes, alunos, e falaram assim, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, tenho certeza que vocês não sabem, qual que é a doença, qual a prevalência, maior prevalência aqui no Brasil, todo mundo, resfriado, não, pneumonia, não, diarreia, não, e aí eu lá no fundo, falava assim, acho que a cárie, os caras olhavam pra mim e falavam assim, mas quem que esse, quem que esse trouxa aí tá falando cárie, imagina, aí ele falava assim, é a cárie, vocês não sabem nada, aí os caras olharam pra mim, porra, não é que ele sabe, isso na escola paulista, na maternal, a gente ia em vários locais, então a cara era muito prevalente, e hoje, não é tanto, não é tanto, as pessoas tem mais acesso, iniciou-se a floretação na água, e também faz tempo, mas as pessoas tem mais acesso à informação, acesso à escovação, higienização, uma coisa que tá mais, não posso falar na moda, mas as pessoas se preocupam mais com isso, acho que faz parte mais da nossa rotina isso, e também a odontologia é conservadora, hoje em dia a gente quer conservar um dente, antigamente era mais fácil, uma cárie, em muito lugar, até uma cárie que é muito grande, a pessoa tira o dente, hoje em dia não, a gente trata o dente, recupera o dente, salva, a última opção é extrair um dente. Agora, qual que é a melhor higiene bucal, qual que é o segredo, pra manter a boca, quais são as dicas, quais são as dicas que você pode dar? Ah, não tem segredo, mas você mantém uma higienização, uma escovação correta, um fio dental, fio dental, tem que passar todo dia? Só no dente que você quer salvar, se você quiser manter o dente na boca, acho que é bom passar o fio dental. Então é melhor passar em todos, né? Então todo dia. E visita recorrente do fio histórico. Eu tenho muita preguiça de fio dental. Você passa todo dia? Todo dia. Tiago falou assim, e ele me ensina. E ele me ensina. Não, e aí o pior, é que você passa, passa, você vê, quanta sujeira, quanta sujeira, quanto o resto de comida fica. E aí você não consegue mais, ficar sem passar. É verdade. Você vê o que você limpou. Exatamente. Você fala assim, não é possível. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Tiago, ele falou, você escova os dentes? Como é que você escova? Eu falei, expliquei e tal. Você escova andando pela casa, fazendo outras coisas, vendo televisão, ou você fica lá, realmente prestando atenção? Dedicado. Dedicado. Eu falei, não, eu fico dedicado. Mas eu não passava fio dental. E ele que me ensinou, e agora eu... Nossa, eu escovo fazendo outras coisas, já vou separando a roupa do dia seguinte. Então é ruim, você não presta atenção no que você está fazendo. Aí você machuca a gengiva sem querer, você acaba batendo a escova, você não escova o dente que tem que escovar. E na gravidez? Muito bom, gravidez, grávida é super importante no consultório, né? Muito. Aumenta a progesterona, aí vocês sabem mais que qualquer um, e a progesterona causa vasolarização periférica, né? E a gengiva é uma periferia, então qualquer... Fica muito mais sensível, muito mais sangrante, né? Qualquer placa bacteriômica que acumula sangra, e isso é bem delicado, né? E outra, é uma porta de entrada, né? Pra infecções, infecções graves, né? Eu escovo todo dia e sangra. Gente, sangra é igual sangra teu dedo, imagina, só que sangra a boca. A boca é um lugar quente, úmido, que passa alimento, então tem que ter uma... Onde a bactéria mais gosta de... Exatamente. Eu acho que toda grávida deveria passar... Deveria, sabia? Não, exatamente. De rotina. Fazer parte do pré-natal. É, exatamente. Não só se tiver alguma queixa, né? Tem os estudos que mostram, né? De parto prematuro, tudo vinculado com... Sim. Bolsa rota. Até restrição de crescimento do nenê. É. Isso é uma coisa muito séria. Me conta uma coisa, eu li uma coisa aqui, suco detox realmente é prejudicial. Então, eu acho que isso aí... Isso aí entra um pouco na alimentação e na acidez, né? Que a gente fala muito hoje em dia, que eu até brinco que... Cárie não é mais a doença da moda hoje em dia, né? E é problema no esmalte nosso. Então, hoje em dia, com os hábitos dos pacientes, hoje em dia, tanto os hábitos de escovação, hábitos... Alimentares. nossos hábitos de vida, afetam muito o nosso esmalte. Então, ah, acordei, vou ficar em jejum e vou tomar um shot de limão. Pensa, nossa boca tá com uma acidez, você acorda de manhã, você não come nada, a acidez da boca vai piorando, você toma um shot de limão, aí você vai, escova com uma escova errada e mais forte ainda. Então, você vai somando aquele problema, e isso afeta muito o nosso esmalte. A prevalência hoje em dia, que a gente chama de lesão cervical não cariosa, é altíssima. Nossa! E assim, paciente de 20 anos, tá? E eu falo, nossa previsão de expectativa de vida hoje em dia, até 90, 100 anos, tem que ter dente até lá, né? Exatamente. E uma pergunta, vocês acordam, escovam o dente e tomam café, ou acordam, tomam café ou escovam o dente? Eu acordo, escovo os dentes e não tomo café. Como não? Não tomo café. Eu tomo aquele super coffee, será que tem o mesmo efeito do café? Não, não tem. Porque café e vinho é muito prejudicial para o esmalte, né? Não, mas você não come de manhã? Não entendi. Não como. Ah, não come? Não como de manhã. E aquele cafezinho que você tomava sempre, antes da ginástica? Agora eu não tomo mais. E você come o quê? Faz tempo que você está fora de casa, né? Mudou muita coisa. Todo dia ele que tomava aquele café, e agora você come o quê? Nada, só o super coffee, aí eu faço a ginástica, e depois o whey. Calma, escovou o dente, super coffee, e o whey. E aí escova o dente de novo. Escovou os dentes, super coffee, cachorrada, aí eu saio com os cachorros, aí eu volto, faço ginástica, whey, e consultório. Vocês estão se conhecendo hoje? A minha dúvida é que eu preciso conversar com alguém que tome café, que coma. Então, mas olha só, escovar o dente logo após uma alimentação é errado, porque você tem que esperar o pH da boca balancear. Então você vai lá, tomou o café da manhã, você toma um suco de laranja, você toma um pão com uma torrada, então sua boca está super ácida. Você tem que esperar meia hora para o pH da boca estabilizar, e depois você escovar o dente. Cara, que dica! Essa aí não sabia. Qualquer alimentação. Então pensa, você falou, nossa, eu também vi o tinto no jantar hoje, meu dente está super manchinho. vou escovar o dente correndo agora. Pensa, eu vi o tinto lá, tem uma acidez, está no seu esmalte. Você chega em casa, vai lá escovar o dente correndo. Então tem que esperar, ou tomar uma água, isso ajuda a balancear. E evitar problemas no esmalte. Ou então você pode passar o fio dental e não escovar. Ou espera um pouquinho. Meia hora. Meia hora, isso. Tá bom. Poxa, essa dica é legal, Thiago. Isso aí eu não sabia, isso aí é uma coisa importante. Mas tudo bem... Vou perguntar de novo. Mas tudo bem tomar café sem escovar os dentes? Tudo bem. Ah, então tá bom. Fala que existe, senão ela não vai dormir hoje. Quais são os piores alimentos, então, para os dentes? Vinho? Eu falaria os mais ácidos hoje em dia. Suco de limão, laranja... Nossa, então a onda do limão, não é péssimo. Não, Péssimo. É carbogel, que é super ácido, energético, gatorade, são todos alimentos que são muito ácidos. É. Como é que é? Aquela é glutamina, suco de limão, glutamina... E gratidão. Eu fiz um poste desse, limão, limão, não sei o que lá, gratidão e erosão. Se vem junto. Então, vou falar pra ele. Não, muito bom. o que mais? Café, vinho, pro clareamento, por exemplo. Então, tem estudos recentes que mostram que são manchamentos superficiais, então, não interfere o clareamento. A gente clareia o dente internamente, isso tudo vem em manchamento externo, que a gente vai tirando com limpeza. Então, isso a gente consegue... E dente do siso? Verdade que as pessoas vão começar a nascer sem dente do siso? É uma evolução, que é um dente que a gente não usa, falam que as pessoas mais evoluídas começam a não ter dente do siso, e depois são os laterais, que são dentes que não tem uma função na nossa boca, né? Então, é muito comum as pessoas terem a genesia do dente lateral, nascer sem. E a gente tem que deixar um espaço pra depois colocar um implante, planejar isso futuramente. É tipo o apêndice. As pessoas vão nascer sem o apêndice. É verdade. É uma evolução da espécie. Então, quer dizer que a pessoa que nasce sem o dente do siso, são pessoas mais evoluídas. Teoricamente, eu sou zero evoluído. Você nasceu com os quatro, pai? Com os quatro. Ixi. Eu também sou bem... Bem entre os quatro, não sou. Eu também, eu tenho os quatro, eu não tirei, mas aí deu problema embaixo. Por isso que a gente vai usar o ano que vem. Escuta, e o aparelho? Agora tem aparelho que coloca atrás do dente. Como é que é essa história? Eu não sou muito fã deles, pela higienização, pela manutenção, tem limitação por causa da mordida do paciente. Eu sou muito fã... Não é aquele da placa transparente. Os da placa transparente, são os visualários. Eu sou super fã, acho que funciona. Se a pessoa usar, topar, usar 20 horas por dia, só tem que falar, o principal problema dele é esse, a pessoa tem que usar 20 horas por dia. Então, está disposto a isso? Estou. Então, senão você não vai colocar para fazer brincadeira, entendeu? Agora, com a máscara ajuda muito, né? Muito. que as pessoas às vezes ficam incomodadas. Quem colocou no começo da pandemia, a gente está tirando agora, né? Se tivesse colocado, a doutora Débora. Não, isso é verdade. Mas eu acho que a gente ainda vai ficar com a máscara um tempo. Então, tá ótimo. Pode colocar. Mas não fica também muito aparente, zero, zero. Você se acostuma, depois você começa a ver quantas pessoas tem, e você nem percebe antes. Tiago, me conta esse negócio do Guinness Book. Como é que é essa história? Como é que você foi parar no Guinness Book? O que você andou aprontando? Olha, essa história é muito doida. Vou tentar resumir, porque ela é muito boa, relativamente comprida, mas um dia me indicaram, Tiago, precisamos de um dentista aqui para participar de um projeto, a gente queria que você participasse. Aí fizeram um call comigo, um pessoal da Inglaterra, com inglês super difícil, falando que ia ter um projeto aqui no Brasil, tal, da Mesa e Cadeira, que é uma empresa que faz projetos. E eles estão em uma empresa supermente aberta, assim, do tipo, vocês aqui, a clínica, vocês querem lançar um novo protótipo de alguma coisa. Vocês chamam ele, eles vão convidar dez pessoas que eles julgam interessantes, vão sentar numa mesa e numa cadeira durante cinco dias e tem que terminar com o protótipo pronto. Do que vocês pediram? Ah, vocês querem fazer uma nova inovação, uma clínica nova, tal. E eles quiseram participar e fazer um projeto com a Moon Ribas e com o Neil Harbson. Neil Harbson foi um, ele é espanhol, ele foi considerado o primeiro ciborgue, porque ele tem uma antena na cabeça dele. Ele tem literalmente uma antena na cabeça, porque ele nasceu com uma doença que ele foi parando de enxergar as cores, então ele só enxerga em escalas de cinza. E essa antena que ele prendeu no crânio com o implante dentário, ele consegue, pela vibração das cores, identificar que cor que é o quê. Você vê, você faz... Tá? E ele identifica que cor que é qual. E ele falava, ah, que as pessoas no futuro tem que ter algum tipo de comunicação, tem que ter algum tipo de luz interna. Então ele falou que as pessoas tem que ter algum tipo de comunicação por um dente, por exemplo. E quando eu chamar ele pra fazer esse projeto, eu falava, a gente precisa de um dentista doido o suficiente pra participar disso junto. E chegar em mim, não sei como é chegar em mim, talvez pelas minhas fotos no Instagram, umas coisas meio diferentes. E eu participei do projeto. Quando ela foi me convidar, eu falei, olha, não entendi nada, mas eu vou participar disso. Quando que é, em setembro, eu vou estar lá com vocês. Cheguei lá, ele queria fazer um dente de Bluetooth. Eu achei que o dente de Bluetooth ia fazer lá, né? Colocar um mini negocinho, mini, mini, juntar, só que não. Tem o tal do Arduino, da bateria, da conectividade, tudo, e é um negócio grande. Mas eu sei que a gente conseguiu moldar o cara, fazer uma prótese pra ele inferior, que ele não tinha um dente na boca. Então, ele colocou naquele dente dele um botão com uma luz que ele conseguia, quando mordesse, acionar um dente na boca da parceira dele que vibrava e acendia uma luz por Bluetooth. Então, o que acontece? Eles conseguiam se comunicar. E como que eles se comunicavam? Por código Morse. Então, a gente pensa, é uma coisa tão moderna e eles se comunicavam por código Morse, que por coincidência eles sabiam falar código Morse. Então, eles faziam, faziam cada letra e depois fez uma apresentação pra ver que funcionava mesmo. Então, a gente escolhia uns desenhos, faz uma casa. Ela tava de costas, ele pegava a casa, fazia, e ela falava, é uma casa. Então, assim, foi um protótipo, um super protótipo isso, mas com uma coisa bem, bem fora da casinha, fora da realidade. Surreal, e que foi muito interessante. Não, na época do curso foram cinco dias, eu fiquei sem dormir, eu falava, é uma coisa tão louca. E assim, eu era o dentista, aí tinha lá, uma futurologa, um cara que trabalhava com publicidade de empresas em Dubai que trabalham com microtecnologia, um outro cara que era artista, uma que era, tinha de tudo, sabe? E eu, dentista. O que você faz? Eu sou o dentista. Só isso, e o pessoal, nossa, sério, que legal que você tá aqui com a gente. Agora, eu não entendi, ele apertava e acendia a luz, mas... Tinha um botão, quando ele mordia, eu coloquei no articulador, ele mordia, apertava um botãozinho, esse botãozinho acionava uma luz e uma vibração na boca dela. Vibração, e aí ela captava. Exatamente, desculpa, eu não falei, uma vibração. Eu não tinha entendido nada, mas eu falei, eu só pedi que eu tô... Só riu, falou mal. Surreal. Não, mas isso, imagina pra um agente secreto. Sim. Um espião. Só que aí, só que isso foi em 2016, aí passou um tempão, e aí eu vi, sem querer no Guinness, que tava a minha foto lá, colocando o negócio na boca deles. Tipo, eu falei, gente, que loucura isso, aí tava lá. Que loucura. Agora, você imagina você pensar isso, colocar um bluetooth no ouvido, sim, pra você escutar uma música. E claro que assim, a prototipagem que a gente fez foi um tudo grande, meio grosseiro, mas eu tenho certeza que se você pegar e for indo, 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 você vai conseguir refinar, alinhar, fazer uma coisa mais delicada e talvez prática, né? Nossa, fantástico. Muito interessante. E qual que foi a história que você conheceu? Como que você conheceu a Fê? Minha irmã? Minha irmã? Não, a gente é amigo faz tempo, acho que faz, sei lá, uns 20 anos, talvez, e era muito amiga da Áurea e tal, e a gente teve o aniversário dela, que o doutor José Bento gentilmente ofereceu pra ela numa boate famosa da época de São Paulo. E a gente se encontrou... Quantos anos? Aniversário de quantos anos? De 18 anos, né, Fê? 18 anos. É, 18, 19, uma coisa assim. Aí todo mundo se encontrou num bar pra gente ir a pé até a boate, que era uma quarteirão. Eu vi o tanto de gente que tinha, eu falei, gente, tem muita gente aqui, vai ser difícil entrar nesse lugar. Eu vou indo meio que pra na frente. Eu fui o primeiro a chegar e fiquei na porta da balada. A Fernanda chegou, aquele, quem é a Fernanda? Ela chegou lá, chamou o hostes da porta, o carinha. Ah, então vem cá, quem tá com você? Ela esticou o bracinho, assim, até hoje ainda cinto esse bracinho dela magro encostando em mim, assim, Tiago, dê licença, aí me empurrou pra trás e começou, as meninas, ah, começou a vir, vir, um, dois, três. Eu falei, ah, vai chamar as meninas antes, né? E foi lá. Agora vai chamar os meninos, começa os meninos, ah, deve isso, namorados e tal. Eu fiquei lá esperando, de repente, 18, 19, 20, veio o último, 20, fechou, ah, pronto, acabou. Aí eu falei, olha lá, Tiago, desculpa, é que eu só podia chamar 20 pessoas. Não, eu não acredito. E aí eu tive que me rejeitar, depois pra conseguir entrar, que eu fiquei pra fora, a hora tem que me ajudar. E aí a gente sempre ligada, não vai, Tiago, mas eu juro que você era o próximo, você era o meu 21º melhor amigo. Muito boa essa história. Até hoje a gente brinca disso. E você divide o constório com seu pai? Com meu pai. E como que foi isso? Foi interessante. Eu lembro que quando eu entrei, eu falei, pai, eu vou entrar aqui, mas eu já quero de cara reformar a recepção, a sala de espera e a fachada. Então já foi, sabe? Eu já entrei, tipo, com o pé na porta. E a gente está super bem. Trabalho na área dele, trabalho na minha área, a gente divide, claro, o mesmo espaço físico, mas eu vou fazendo do meu jeito mesmo. Vou modernizando o que eu consigo, o que fica bom pra ele, o que fica bom pra mim também. É, mas eu tenho certeza que pro seu pai é uma injeção de ânimo. Sim, sim. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa lá na clínica. Então, quando chegou a Débora, chegou a Fernanda pra fazer o marketing, chegou o Beto pra fazer toda a parte administrativa, a coisa deu um outro... Aí ficou meio descontrolado, assim, sabe? Depois. Ficou meio descontrolado. Mas animou tanto que começou a crescer... Cachorro em dia de mudança que cai do caminhão. Nem sabe pra onde você vai, pra onde você corre, né? Exatamente. Coitado, meu pai, às vezes assim também, quando o vento está passando coisa, faz festa lá, faz e vai... Coitado, mas está... E você faz cursos também, né? Sim, eu organizo o curso lá, eu e dois amigos, o Roberto e o Felipe. Lá na clínica, chama Dental Trends, que é um curso prático de resina composta. E juro, é uma delícia, porque a gente sai do consultório, quer dizer, é no meu consultório, mas a gente sai da parte clínica, a gente fica dois dias e meio com os alunos e a gente organiza a Repi Hour. É um curso totalmente fora da caixa, a gente brinca, faz brincadeira interativa, faz sorteio. E é um curso prático com manequim, então os alunos aprendem a fazer resina no manequim. Que legal. E é lá no consultório, depois a gente faz um Repi Hour no Avelound, o pessoal adora. O que é o Avelound? É o bar que tem no rooftop da clínica. É, muito legal, eu fui lá conhecer. Isso é demais. E aí o pessoal adora, então a gente faz, faz karaokê, então é uma coisa bem, os alunos gostam de vir até para conviver com a gente, sabe? Ver como é que a gente trabalha também dentro do nosso ambiente. Isso eu acho muito legal, Tiago, do seu trabalho, porque sem perder a seriedade e a credibilidade, você faz e pratica o seu trabalho de uma forma bem fluida, bem jovem, bem tecnológica, eu acho que isso faz muita diferença. Então a rede social, o marketing, o Avelound, mas sem perder a postura e a seriedade de um profissional. E é bem delicado, saber se de repente fazer uma brincadeira, mas sem ser pejorativo ou sem ser... A linha é muito tênue. Muito tênue. A gente vê muitos colegas médicos, você provavelmente vê dentistas também, na minha opinião, indo ali para o lado um pouco errado, assim, né? Perdendo um pouco a postura de profissional, mas eu acho que é uma arte, assim, poder transitar nesses lugares sem perder o profissionalismo. O que é esse negócio de DJ no consultório? É o Avelound. Não, não foi. Eu fui um dia, era um final de ano, eu falei, quer saber, foi um negócio diferente, uma sexta-feira eu coloquei um DJ dentro da minha sala do consultório para tocar música o dia inteiro. Então os pacientes iam, tinham DJ atrás tocando com tudo, com caixa de som, com tudo. Já vão mudar no dia da consulta, sexta-feira? Foi uma coisa assim, tem gente que levou até pelo lado pejorativo, porque sempre tem para falar, falaram hoje em dia, estão colocando até DJs no consultório, eu falei, não, gente, não é isso, é uma brincadeira até. Foi totalmente engraçado, assim, diferente, pacientes, eu chamei gente conhecida, claro, chamei pessoas que eu tinha uma intimidade para estar ali, participar desse momento. Uma experiência, né? Uma experiência, exatamente. para sair um pouco daquela normalidade, né? Do consultório com a parede verde e claro, tocando Antena 1, talvez, né? É isso. Ah, exatamente. Nada contra. Não, não, mas sabe, não avança. Exatamente. É aquela música, né? Acho que é do Caetano, não, é do Caetano Veloso. É aquela que fala assim, o mesmo banco, a mesma praça, a mesma flor, quer dizer, sabe, tem que inovar, tem que fazer uma coisa diferente, senão... Não, tem tudo que eu consigo mudar na clínica para fazer, para a pessoa ver que é diferente, coisa pequena, assim, acho que tudo... Porque, gente, o dentista é chato, é chato e é o dentista, eu sei disso. Não, e outra coisa, a própria odontologia, ela cresce, ela se desenvolve, ela muda, e eu sempre falo que se eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu fazia há 40 anos atrás, quando eu abri o meu consultório, minha primeira paciente, eu já teria fechado o consultório, porque mudou tanto, eu usava fita métrica para medir a barriga da paciente, fita métrica, via a circunferência abdominal para saber se ela tinha engordado muito ou não, usava balança, hoje a gente usa impedância, era sonar, e o sonar era de madeira, chamava pinar, e a gente botava assim, antigamente não tinha nem pinar, eu não peguei esse tempo também, que botava o ouvido, o médico tinha uma toalhinha, o ginecologista, botava a toalhinha em cima da barriga, e botava o ouvido lá para escutar o nenê, aí depois veio o pinar, e depois o sonar, e tinha um colega que tinha um sonar, no Einstein, ele tinha um sonar que ele andava como se fosse uma cartucheira, um revólver, era o iPhone da época, da época, nossa, ele tinha um, era status, outros colegas, chamavam ele, falando assim, olha, será que você podia escutar o nenê da minha paciência, só para mostrar o batimento cardíaco, então ele ia lá, o Nizembal, José Nizembal, ele ia lá no outro quarto, escutava, todo mundo, o marido, ficava emocionado, todo mundo escutava, olha, nossa, que loucura, e hoje a gente faz ultrassom em toda consulta, hoje vi um monte de bebezinho, faz qualquer momento, faz qualquer momento, e a gente tem que evoluir junto, né? Não, e o médico hoje que não tem ultrassom, é, e o cara nem tem nem, as pessoas já perguntam, eu falo, eu vejo pelo escaneamento introral que a gente faz lá hoje, então as pessoas, eu até brinco dos números, muita gente fala assim, nossa, nunca vi, agora a gente começa a falar assim, ah, vi, mas eu nunca fiz, daqui a pouco é, cadê o seu? cadê o seu? Que é um negócio muito legal isso, muito legal, você vai passando assim, é uma, tipo uma câmera, é uma câmera, é o Aitero, é um escaneiro introral, você, em vez de fazer a moldagem, você escaneia, então a previsibilidade é altíssima, você faz não só para fazer uma prótese, você faz para fazer planejamento, ou até para fazer acompanhamento, sei lá, a pessoa não tem nada na boca, super saudável, mas ela tem problema de retração, pode ter problema de retração no futuro, você escaneia a boca do paciente, no ano que vem você escaneia de novo, vamos mudar, ou perdeu o dente, perdeu a estrutura, e claro, para fazer também reabilitação, parte estética, então, e tem muita gente que tem aquele sorriso e aparece toda a gengiva, toda a gengiva, e tem como melhorar isso? Tem, tem como mudar, você precisa ver se essa indicação é mexer na gengiva, se é aumentar o dente, eu falo, tem que ver sempre, se é problema gengival, ósseo ou até muscular, se é o lábio da pessoa, se a pessoa tem um mal posicionamento da maxila, tem vários fatores, e o bruxismo? Eu acho que eu tenho. o bruxismo foi bombagem, foi, porque as pessoas estão ligadas com a ansiedade, com o estresse, e eu falo assim, não é que é um estresse ruim, as pessoas só que mudaram o estilo de vida, então, olha, eu viajava sempre, passei a viajar menos, olha, meu filho vai para a escola, agora não vai, então as pessoas começaram a mudar os hábitos de vida e começaram a descontar muito na boca, quebrou muito o dente na pandemia, muito, as pessoas estão quebrando placa de bruxismo, então é uma coisa que está muito recorrente isso, hoje em dia é um fato, quem usa a placa de bruxismo e quem tem uma indicação, uma placa meio relaxante é o seu companheiro de vida, o tratamento é só essa placa? Não dá para tomar alguma? Não, a gente intervém, às vezes, se chega num caso limite, num caso extremo, a gente ainda toma relaxante muscular ou faz um calor úmido, uma compressa úmida, já começando com a placa, é um problema mais psicológico, né? É, a pessoa desconta ali de alguma coisa do dia dela, tem bruxismo infantil, tem criança de 3 anos com bruxismo, com apertamento, então é por quê? Porque aquela criança que é hiperestimulada, faz judô, faz karatê, faz balé, vai, corre, pega trânsito, chega, faz um monte de coisa, a criança tem tanto, tanto estímulo que ela fica hiperestimulada e desconta na boca. E aí dá dor, dor de cabeça, fica legal. Tiago, conta um pouquinho essa coisa da, 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 é, essa coisa que coloca no dente que chama... Lente de contato. Lente de contato. Pois é, isso é uma das vertentes da odontologia estética que hoje em dia está super na moda, né? Eu até falo que eu faço odontologia estética, eu estou no foco de reabilitação desde que eu me formei. Gosto muito nessa área e hoje em dia está muito na moda. Então as pessoas buscam muito esse tratamento porque é o que você muda, vamos dizer aí, drasticamente, sou de uma pessoa. Às vezes pro bem, muitas pro bem, mas tem gente que erra a mão e vai pro mal, né? Acabar errando a cor, o volume, então foi uma coisa meio artificial que a gente vê muito. Então acaba ficando quase pejorativo às vezes. Então, assim, tem que ser muito bem indicada, muito bem planejada e muito bem executada. Muitos pacientes falam na clínica pedindo pra fazer, eu falo, não, você não tem que fazer. Não tem indicação. Eu falo, você não só não vai fazer comigo como você não vai fazer com ninguém, porque a pessoa chega lá e fala, você não tem indicação de fazer. Você tem que fazer um clareamento e colocar talvez um visualizing, você tem que fazer isso só. Não tem que fazer nada além disso. Eu acho que isso vale pra qualquer procedimento estético, né? O problema não é o procedimento, mas é como é usado. Então, por exemplo, o preenchimento de boca, o problema não é fazer o preenchimento de boca, mas é a quantidade, a proporção, a indicação. O que eu acho que hoje tem profissionais que acabam topando qualquer coisa, né? Eu juro que eu antes culpava profissional, mas eu também hoje culpo as pessoas que as pessoas querem, elas têm a visão deturbada, assim, sabe? De não tá bom, eu quero mais, eu quero mais branco, eu quero a boca maior, eu quero tudo... A pessoa se perde um pouco, né? E você acha que essa coisa de rede social piorou isso? Eu acho que piorou. Essa ditadura estética, Eu acho que piorou, essa padronização do corpo, tudo, né? Você vê que é uma coisa que as pessoas ficam frenéticas, é... Olha, eu lembro de escutar meu pai falando pra uma amiga da minha mãe que ela queria fazer plástico, ela queria fazer lipo há uns 20 anos atrás, ele falava, não, você não tem que fazer lipo, você não tem que fazer lipoaspiração, porque ela queria fazer. Então, eu escutei a história dele faz 20 anos, que assim, ele já falou não, porque ela queria um tratamento excessivamente estético, porque ela não tinha indicação. Eu lembro disso. Então, tudo se resume a bom senso. Sim. É, e muitas vezes é isso, é... esses exageros só pra você não perder a cirurgia. Então, você faz a cirurgia, você acaba tendo um resultado ruim, e aí vão falar mal do quê? Da cirurgia. Não vão falar mal do paciente, quer dizer, foi mão indicada. Exatamente. Não, vão falar mal da cirurgia, do procedimento. E é uma loucura trabalhar com estética, porque você tá trabalhando com outras questões, né? Com expectativas, com isso que você tava falando, com ilusões, com se encaixar em... Com autoestima, com... Se encaixar em padrões. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim, voltar pra... A pessoa voltar pra sociedade de alguma forma, né? E já teve casos que o paciente não gostou? Quer dizer, fez um procedimento, falou assim, não ficou como eu queria. Olha, graças a Deus, eu nunca tive um caso de eu terminar, a pessoa falar não gostei, acho que não é assim. Porque, acho que qual a previsibilidade que eu faço com foto, com a pessoa entender qual que é o nosso limite, qual que é o nosso limite, até onde ela quer ir, até onde eu posso ir, nunca tive um caso como ele. É um trabalho em conjunto, né? É muito complicado, né, Tiago? Porque a cor, a cor também, você... Eu lembro que você ficava em dúvida da cor, que cor vai colocar, vão colocar uma cor mais natural, quer dizer, isso tudo é importante, né? É importante. Não, isso tem que ser planejado e falado antes. Eu brinco muito, acho que até na área de vocês também, uma área médica, tudo que você fala antes pro paciente é uma explicação. E, infelizmente, depois, se você falar depois, vira uma desculpa, né? Ah, olha, ficou branco, então é por causa disso. Parece que você tá dando uma desculpa. Agora, se você já fala antes, então, olha só, lembra que, olha, isso que a gente pode fazer vai ficar assim, vai ficar sábio. Eu acho isso muito importante, alinhar toda a expectativa do paciente, até pra ele lidar melhor com os efeitos colaterais, frustrações, enfim. A expectativa é muito... E tem gente também, tem gente que é doida mesmo, né? E, não tem jeito, ele lidar com o ser humano, o ser humano é doido. Agora, nós queremos viver até uns 90 anos. Você acha que é plausível, é possível a gente terminar a vida com os nossos dentes? Acho que sim. Acho que se você tiver um acompanhamento, uma odontologia de você fazer manutenção de preservação, sim. Se usar fio dental... De quanto em quanto... Mas é o que eu desvolto a dizer na história da acidez, porque eu atendi, por exemplo, essa semana um menino de 32 anos, e eu falei pra ele, eu falei, escuta, você não vai ter dente até os 50 anos. Ele tem 32 anos. Só que ele toma um remédio pra emagrecer, ele toma ansiolítico, resseca a boca com ansiolítico, ele toma shot de limão por causa da dieta dele, ele faz jejum, ele usa o escovo errada. Então, uma soma de fatores. Você não vai ter dente até os seus 50 anos. E ele tem 30 anos, 32 anos. Caramba! Então, mas tudo indica que sim, a gente vai ter dente até 90 anos, mudou isso com a geração, só que desde que você tenha também... Engraçado, né? Que agora que parece que tudo tá indo certo pra ter dente, vem uma área destruindo, né? Tipo, que essa área excessivamente estética, que as pessoas começam a desgastar a dente à toa, mas acho que sim. E a rotina do dentista tem que ir uma vez por ano? Duas? Eu acho que isso é muito variável. Você tem que conhecer a pessoa, dos hábitos da pessoa. Tem gente que fala, olha, você não precisa vir agora, vamos marcar daqui seis meses, daqui oito meses, daqui um ano. Você tem que conhecer a pessoa, como ela higieniza, como que é a salivação dela, como são os hábitos dela. Mas uma rotina básica, duas vezes por ano? Pelo menos duas vezes por ano. E bons hábitos, então, fio dental, escovar os dentes depois de meia hora de se alimentar, pelo menos. Sim, usar uma pasta correta, a gente não sabe, mas a pasta de dente tem que ser indicada pelo profissional, né? Tem pasta que é correta pra você ter, não só sensibilidade, mas se você tem muita restauração na sua boca, se você tem problema de pH, se você tem... Nossa, eu não sabia disso. Acidez, então cada uma tem uma função. E aquelas pastas clareadoras, funcionam? É só o que eu uso. Péssimas. Doutora Débora Péssima. Mas eu vou lá e te pergunto, vamos fazer clareamento e falar, não precisa. Mas aí eu não falo da pasta, é outra coisa. Se você faz em casa por conta e risco, tá errado. Nossa, eu comprava, lembra, nos Estados Unidos, aquele negócio? Então, tem uma coisa, que é o RDA, que é quanto a essa pasta, a abrasividade dela, né? E no Brasil, não é obrigatório você colocar quanto que é na caixinha. E as clareadoras pensam, pra ela clarear, ela tem que o quê? Limpar a superfície, ela é muito abrasiva. Então, uma pasta que é super abrasiva, aquelas de carvão, as clareadoras, elas são super abrasivas. Então, é muito ruim. Eu não posso falar aqui, desculpa as marcas. Mas tem boas dentaduras, não tem? Tem, Débora. você não. Débora, não fica tranquilo. Não, mas eu vou lá e eu vou, você sabe qual foi a história do, eu vou contar qual foi a história do aparelho. Eu fui lá no Tiago, ah, vamos colocar um aparelho, precisa arrumar aqui embaixo, muito bem. Aí me separei. Aí, o Tiago me manda um negócio e ele queria colocar um pino no atacante aqui na frente. Olha o Lego falando. Pino não, um atacho, uma bolinha de resina delicada, com a cor do dente ali. No dente da frente, no atacante. Aí, eu conversando com a Maitê e com o Breno, o Breno falava assim, Débora, espera engatar com o crush, espera engatar com alguém. Aí, aí você pensa em, pôs. Agora que eu tô indo pra prateleira, cara, não é você. Exatamente, eu ia te tirar da sociedade, sabe que é diferente a odontologia, eu ia também te tirar do convívio social, sem ficar recatada, retraída. Não, eu falei, não, agora não é a hora de colocar parelho coisa nenhuma, mas agora eu vou casar, então depois do casamento a gente coloca. Aí eu vou lá. Vou cobrar isso que tá sendo gravado aqui, ok? E o João foi lá hoje, né? Foi lá hoje. Até o João, já virou paciente. Não, muito legal. Eu acho que o dente, a gente, é engraçado, né? Porque o dentista, eu não imaginava que o trabalho do dentista fosse tão profundo. Eu andava de moto nos Estados Unidos, a gente fazia umas excursões, ficava 15 dias andando de moto lá, ia pra um lado, pro outro, de Harley Davidson, adorava fazer isso. E junto com a gente sempre iam outros profissionais. E um deles era um dentista. E um dia encontrei ele no Einstein, lá no centro cirúrgico. Falei, nossa, você tá aqui, como vai e tal? e o que você tá fazendo aqui? Ah, vou operar, tem uma cirurgia aqui. Cirurgia do cara. Enorme. Um macilo. Falei, cara, que que é isso? Essa cirurgia, ela é incrível. O cara é um dentista. Aí eu falei, caramba, mas, e operando lá no Einstein, aquelas cirurgias enormes que duravam 3, 4 horas. Você muda a pessoa, prognatismo, você muda a pessoa, muda a personalidade dela, você muda o perfil dela, é muito interessante você avaliar. Tanto que em Portugal, o dentista tem que fazer faculdade de medicina, é mais difícil ser dentista em Portugal do que ser médico. E antes, eles aceitavam o dentista brasileiro sem prova nem nada, acho que faz uns 10 anos, se eu não me engano, eles pararam. Aí, hoje em dia, você tem que fazer prova pra morar lá. Então, até que teve uma leva muito grande brasileira que foi pra lá ser dentista lá, que você precisava fazer validação. Exatamente. Hoje em dia mudou isso. Gente, nossos dentes são joias, a gente tem que cuidar porque é um fato. são joias e que aparecem, né? Eu falo, o carrão, você chega na festa, o carrão fica lá fora, agora o dente entra com você junto na festa. Adorei essa. E a gente faz muitas cirurgias que nem aparecem, né? Por exemplo, uma plástica de perínio, por exemplo, é uma cirurgia que não aparece, ninguém vai ficar mostrando, você precisa ver como ficou o meu perínio. Não pra todo mundo, pelo menos. É bom, não pra todo mundo. Mas é verdade, né? É algo tão visível. É verdade. E tão funcional quanto. Sim, sim, sim. É. E o aparelho de gestório começa na boca. Exatamente. Tiago, muito obrigado. Muito legal. Foi super, super legal. Adorei, muito obrigado. Eu aprendi muito. Aprendi muito. Já vou escovar os dentes, depois de meia hora de comer, já aprendi. E não vou deixar de usar o meu fio dental. E parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite de vocês, da Fê, do Beto. Gosto muito de vocês. Tamo sempre juntos aí. Muito obrigado. Muito bom. Beijo pra todos. Obrigado. E eu tenho só mais um recado, que é pra quem não se inscreveu ainda no canal, pra se inscrever, interagir aqui com a gente, mandar um comentário, o que você achou aqui do nosso episódio. E se você não tiver tempo de assistir o episódio na íntegra, tem uma playlist de cortes que você pode assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri